Ensenador de longa carreira, tem trabalhado com os grandes nomes do Teatro Nacional e não só. Além mar, em terras brasileiras, Hélder Costa foi convidado a ministrar workshops e a encenar peças sobre a obra de Augusto Boal. O Gonçalo Oliveira conversou com o Hélder Costa e conta-lhe tudo. Para Hélder Costa o teatro é só e simplesmente uma forma de contar uma história. Foi este o mote para o ateliê de teatro que dirigiu em Fortaleza. A interação que seja uma oficina aberta, gratuita, que possa vir gente, sei lá, que não tem nada a ver com o teatro, etc, 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 etc. Então, a ideia é simples. Não sei se a partir dali vai tudo ser ator, mas pelo menos criar espectador. Eu queria o nome de criar teatro à oficina. Foram 20 pessoas, jovens. Curiosamente, entre as 20, totalmente ao contrário do que seria em Portugal, só 4 mulheres. E de maneira que ali o meu trabalho foi muito interessante, porque eu disse, bom, isto chama-se criar teatro. Quer dizer que vocês vão criar teatro? Comigo não há cá conferências, conversas, etc, etc, etc. Não há nada, isto, vamos começar a fazer experiências. Vê-te, pá, vocês estão aqui para brincar. Qual é o balanço que faz desta última experiência em Fortaleza com esse grupo de trabalho? É fascinante, porque era um malda que eu não conhecia. E ficou assim uma coisa muito boa, muito positiva, não é? Já com pessoas que eu estou convencido de que vão trabalhar. Há 35 anos que Hélder Costa e Maria de Seu Guerra fundaram a barraca. Este ano será de homenagem à ligação entre Portugal e Brasília. Nós este ano vamos fazer 35 anos. E decidimos precisamente fazer um ano de reportório em que mete só textos brasileiros e portugueses. E não é só por cá que Hélder Costa continua a promover esta fusão. O encenador fala-nos do que ainda quer apresentar ao público brasileiro. Eu gostava de levar a balada na margem sul, é evidente, porque aquilo é uma coisa universal. Acho que, aliás, brasileiros que viram cá querem que eu leve o mistério da Caminete de Fantasma, devido à questão teatral, devido à questão estética, que foi explorada. A relação nasceu há mais de 30 anos e nós ficámos a saber como surgiu a primeira oportunidade de ir ao Brasil. O meu ir ao Brasil foi em 1980 e foi muito interessante como é que nasceu. Eu tinha em cena o Dom João VI e, sem sabermos, chegou uma delegação do governo brasileiro, para ver o Dom João VI e, em seguida, eles disseram que vocês têm que levar isto ao Brasil. A reação foi inacreditável, não é? Porque, realmente, foi um êxito. Muitas serão, com certeza, às histórias desta feliz relação entre os dois países. Hélder Costa recordou a peça que dirigiu com o elenco brasileiro. Eu fiz o Dom João VI no Rio de Janeiro com uma equipa brasileira, com o ensaio aberto, que tinha ganho o prémio da melhor companhia do Rio de Janeiro, desse ano, e foi uma coisa fantástica. Dois meses em cena. Para além da língua, para além do óbvio, o que é que nos liga, culturalmente, Portugal e Brasil? Eu acho que há uma coisa subjetiva, que é nós sentimos um irmandado. E muitos têm contribuído a barraca para esta tão natural proximidade entre irmãos.